Se eu puder acreditar e se eu quiser acreditar Minha luz será Jesus libertador Sou o maior da minha vida e meu Senhor Quando a luz que vem da luz apareceu Quando Deus mandou Jesus a este mundo Dos mistérios o mistério mais profundo Também tornou-se meu Se eu puder acreditar e se eu quiser acreditar Minha luz será Jesus libertador Sou o maior da minha vida e meu Senhor Povo de Deus, irmãos e irmãs da fé Que nos encontramos aqui no Santuário de Fátima em Erechim Os que nos acompanham pelas redes sociais Queremos carinhosamente saudar e acolher a cada um e a cada uma É neste dia em que nós celebramos esta solenidade Da festa de Corpus Christi Da festa do Corpo de Deus Da festa da Eucaristia Nós queremos aqui no Santuário celebrar isso em dois momentos Teremos agora um momento de adoração Transmitida aqui pelos canais do Santuário E também sendo transmitida pela rádio virtual FM Aqui em Erechim Queremos fazer deste momento um grande momento de fé De adoração ao Cristo Eucarístico De ação de graça E que esta adoração também seja suplicante Queremos continuar suplicando a Jesus Diante desta realidade da pandemia que nós estamos vivendo Pedindo as luzes do Espírito para os cientistas A proteção para os profissionais da saúde Aqueles que necessariamente estão trabalhando Para manter a dinâmica da vida A dinâmica das cidades E queremos também já a pedido de muitas pessoas Rezar por aquelas pessoas e famílias Que foram atingidas também por temporais De modo especial na região aqui de Santa Catarina Muita gente de lá que acompanha E pede orações Sabemos que lá tem chovido bastante Alguns lugares tem dado também temporais Mas vamos nos confiar em Deus Lembrando este bem precioso de nossa vida Que é o dom da Eucaristia Então neste momento o Padre Giovanni Ele vai expor para nós o Santíssimo Fazer a insensação Enquanto nós vamos cantando Quem está aqui pode se ajoelhar Vamos cantando Hóstia Branca no altar consagrada Adorável Mordeiro Pascal Os mais ímpios mortais regeneras Deus devotos defendes o mal Sacro santo Sacro santo Manatos altares Corpo e sangue do meu Redentor Reverente minha alma te adora Eu te adora Eu te adoro Eu te adoro Mistério de amor Eu te adoro 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 Noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor, vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos teus tormentos. E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, o mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. No mundo a vez de ter muitas aflições, disse o Senhor, mas coragem, eu venci o mundo. Aflições, tormentos, sofrimento, cruz, todas essas realidades fazem parte do seguimento de Cristo. Quem quer ser meu discípulo, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e venha. O sofrimento faz parte. As angústias próprias dessa vida fazem parte da nossa caminhada com Deus. Mas obrigada Senhor, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. O Senhor não permite, o Senhor não deixa que caminhemos sozinhos em nenhuma das situações que estamos passando. O Senhor se faz presente, porque assim o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. São palavras bíblicas, são passagens, é a Tua palavra Senhor, que agora entra de cheio na nossa realidade, no real do nosso viver. E nós te louvamos pela Tua presença real Senhor, em cada uma dessas situações. De doença, de traição, de humilhação, de tormentas, de tragédias, de perdas. O Senhor está conosco, ainda que venha a noite traiçoeira, a noite escura, os vales tenebrosos, os vales de lágrimas. O Senhor está comigo e me ensina a dar sentido a todo este sofrimento. Não chorar por chorar, sofrer por sofrer, mas ofertar as lágrimas e os sofrimentos, as dores. Por aqueles que sofrem muito mais que nós, mas também para completar em Vós, Senhor, todas as dores pelas quais passaste por causa de cada um de nós. Nós queremos aqui, Senhor, oferecer, entregar dores, problemas, sofrimentos e esperar de Ti toda a graça, toda a força necessária para superar, suportar e atravessar todo este momento com a Tua graça. E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. São Paulo nos ensina que Deus não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Cristo a todo momento está próximo de cada um de nós, e revela-se mais amplamente no Santíssimo Sacramento do Altar. Na Eucaristia, Deus se faz todo presente e nos convida a participarmos de Sua divindade, comungando de Seu corpo e sangue. Dispostos a todos. Dispostos a fazermos sempre, tudo aquilo que o Cristo Jesus nos mandou. Peçamos a cada invocação, fica conosco Senhor. Fica conosco Senhor. Em nossa missão de sermos discípulos missionários, fica conosco Senhor. Na condução dos trabalhos pastorais da nossa igreja, fica conosco Senhor. Em nossas dificuldades para viver os valores do Evangelho, fica conosco Senhor. Em nossos trabalhos e estudos de cada dia, fica conosco Senhor. Junto às pessoas doentes, seus familiares e cuidadores, fica conosco Senhor. Nas relações familiares, fica conosco Senhor. Na caminhada de nossos jovens, fica conosco Senhor. Nos momentos de angústia e depressão, fica conosco Senhor. Nos tempos de pandemia, fica conosco Senhor. Para que sejamos fortes diante do mundo desumanizado, fica conosco Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Podemos sentar quem está aqui no santuário. Amém. Povo de Deus, celebrando este nosso momento de homenagem a Jesus Eucarístico. Este nosso ato profundo de fé a Jesus. Como dizia a mensagem e a canção que nós ouvimos, Jesus que prometeu na sua despedida, eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Celebramos a memória deste grande mistério, o mistério da Eucaristia. Foi assim, ao redor de uma mesa, naquela última ceia, que Jesus tomando pão, rezou o benzeu e deu aos seus, dizendo, Tomai e comei, isto é meu corpo. Depois ele tomou do cálice, também rezou o benzeu e deu aos seus, dizendo, tomai e bebei, este é o meu sangue. Diz ele, em sua pregação, eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. É o grande mistério de nossa fé. O grande mistério de nossa fé, que nos diz que Jesus, pela sua palavra, pela força do Espírito, Ele se faz presente nestes sinais tão singelos, como são o pão e o vinho. Que nos lembram a comida e a bebida, sem os quais é impossível a vida humana, física, Mas também sem a Eucaristia, se torna impossível a vida espiritual, cristã. Por isso, hoje é um dia de nossa manifestação pública, Dessa nossa fé, na presença de Jesus Eucarístico. A Eucaristia, tão importante, tão cara para a nossa igreja, para a nossa espiritualidade, O que seria a nossa igreja sem a Eucaristia? O que seria de nossa fé sem a Eucaristia? Por isso, hoje é o dia de nós dizermos obrigado, Jesus. Pedir que Jesus continue caminhando conosco. Neste tempo de pandemia, que não podemos ir às ruas, Para cantar e proclamar nossa fé, Nas cidades, nas ruas, em público, Aqui estamos, no recinto de nosso santuário, Para prestar nossa homenagem e gratidão a Jesus, A nossa adoração a Ele. E para dizer a Jesus que nós o amamos, Que nós o queremos, Que nós o precisamos, Que nós precisamos de Jesus, Para não sucumbirmos diante das dores, sofrimentos, tribulações, Diante das crises, pelas quais passamos ou podemos passar. Por isso, Jesus, Fica conosco, Jesus. Nós queremos ficar contigo. Caminha, Caminha conosco, Jesus. Nós queremos caminhar contigo. Vamos cantar agora, Também esta linda canção, Que é uma manifestação de fé, Mas também é uma Suplica a Jesus, Para que Ele continue caminhando conosco. Vamos acompanhar a canção, Vós sois o caminho, A verdade e a vida. Vós sois o caminho, A verdade e a vida, O pão da alegria, A crescido do céu. Nós somos caminheiros, Que marcham para os céus, Jesus é o caminho, Jesus é o caminho, Que nos conduz a Deus. Vós sois o caminho, A verdade e a vida, O pão da alegria, A crescido do céu. Da noite e a mentira, Da noite e a mentira, Das trevas para a luz, Busquemos a verdade, Verdade é só Jesus. Vós sois o caminho, A verdade e a vida, O pão da alegria, Descido do céu. Pecar é não ter vida, Pecar é não ter luz, Tem vida só quem segue, Os passos de Jesus. Vós sois o caminho, A verdade e a vida, O pão da alegria, O pão da alegria, Descido do céu. Jesus, verdade e vida, Caminho que conduz, Os homens peregrinos, Que marcham para a luz. Vós sois o caminho, Vós sois o caminho, A verdade e a vida, O pão da alegria, Descido do céu. Graças e louvores se dêem a todo momento, Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento, Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento, Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nós comungamos na Eucaristia, De um pão repartido, Para partilharmos o pão com os irmãos, Os famintos e os necessitados. Que o Senhor nos ensine, E nos ajude, A repartir o pão, Para sermos dignos, De celebrar a Eucaristia. A Eucaristia nos educa, Para a solidariedade e a paz. Peçamos a Jesus, Para que Seu Espírito nos faça solidários, E rezemos a cada invocação, Fazem-nos solidários, Senhor. Fazem-nos solidários, Senhor. Com os irmãos e irmãs, Tristes e desanimados. Fazem-nos solidários, Senhor. Com os idosos, Marginalizados pela sociedade. Fazem-nos solidários, Senhor. Com as crianças abandonadas, Sem carinho de um lar. Fazem-nos solidários, Senhor. Com os jovens, Desorientados e prejudicados, Pelos falsos valores da sociedade. Fazem-nos solidários, Senhor. Com as vítimas do mundo das drogas. Fazem-nos solidários, Senhor. Com as vítimas da violência. Fazem-nos solidários, Senhor. Com as vítimas desta pandemia. Fazem-nos solidários, Senhor. Com os irmãos encarcerados em suas famílias. Fazem-nos solidários, Senhor. Com os agricultores que trabalham de sol a sol. Fazem-nos solidários, Senhor. Com os desempregados e os subempregadores. Fazem-nos solidários, Senhor. Com os empreendedores no seu esforço de manter a sua empresa. Fazem-nos solidários, Senhor. Com os responsáveis pela segurança pública. Fazem-nos solidários, Senhor. Com os limpadores que recolhem o lixo. Fazem-nos solidários, Senhor. Com os educadores em nossas escolas e universidades. Fazem-nos solidários, Senhor. Com os marginalizados e excluídos de todo tipo. Fazem-nos solidários, Senhor. Com a nossa comunidade que precisa de nossa participação ativa. Fazem-nos solidários, Senhor. Com as famílias dividadas. Fazem-nos solidários, Senhor. Com as famílias divididas. Fazem-nos solidários, Senhor. Com aqueles que trabalham por uma sociedade justa e fraterna. Fazem-nos solidários, Senhor. Com os doentes e com toda a pessoa que precisa de ajuda. Fazem-nos solidários, Senhor. Com os que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. Fazem-nos solidários, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas levai-nos o mal. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Podemos nos assentar e nesta atitude orante, contemplativa. Contemprando este mistério do amor de Deus, manifesto em Jesus na Eucaristia. Ele que disse, ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida por seus amigos. Jesus a cada Eucaristia, continua dando-se. Expressando e manifestando esse seu coração amoroso. Assim, contemplando, vamos acompanhar mais uma linda canção. Tenho esperado esse momento Tenho esperado que... Eu sei bem que tens vivido Sei também que tens chorado Eu sei bem que tens sofrido Pois permaneço ao teu lado Ninguém te ama Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Ninguém te ama Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Eu sei bem que tens sofrido Ainda que tens sofrido Eu sei bem que tens sofrido Ninguém te ama 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 Como eu Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Eu sei bem que tens sofrido Eu sei bem que tens sofrido Ninguém te ama 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 Nós a Eucaristia A Eucaristia A Eucaristia foi o grande presente Que Cristo nos deixou Para lembrarmos sempre Da sua presença entre nós Louvemos a Cristo Por este grande dão E digamos a cada intercessão Nós vos agradecemos e bendizemos Nós vos agradecemos e bendizemos Porque nos destes a Eucaristia Porque nos destes a Eucaristia Memorial de vossa vida Memorial de vossa vida Nós vos agradecemos e bendizemos Porque nos destes a Eucaristia Sacrifício de nossa redenção Nós vos agradecemos e bendizemos Nós vos agradecemos e bendizemos Porque nos destes a Eucaristia Eucaristia Coração do domingo Nós vos agradecemos e bendizemos Porque nos destes a Eucaristia Eucaristia Christopher que nos daste a Eucaristia Nós vos agradecemos e bendizemos Porque nos destes a Eucaristia Sacramento da unidade E de ação de graças Nós vos agradecemos e bendizemos Porque nos destes a Eucaristia Nos dais vosso corpo e sangue como alimento e bebida Nós vos agradecemos e bendizemos Por vossa presença eucarística permanente em nossos sacrários Nós vos agradecemos e bendizemos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas me trai os mal, amém Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento E acompanhemos agora mais uma canção Que a Ivone e a Bernadette vão cantar para nós Em ação de graças e louvores Pelo dão da Eucaristia Eu te louvarei Senhor De todo o meu coração Eu te louvarei Senhor De todo o meu coração Eu te louvarei Senhor De todo o meu coração Com os irmãos reunidos a ti Cantarei louvores Com os irmãos reunidos a ti Cantarei louvores Cantarei louvores Com os irmãos reunidos a ti Cantarei louvores Cantarei louvores Com os irmãos reunidos a ti Com os irmãos reunidos a ti Cantarei louvores Eu te louvores Eu te louvores Eu te louvores Eu te louvarei Senhor Eu te louvarei Senhor Eu te louvarei Senhor De todo o meu coração Eu te louvarei Senhor De todo o meu coração Eu te louvarei Senhor cantarei louvores, com os irmãos reunidos a Ti, cantarei louvores. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Certamente muitos dos que estamos aqui, certamente é tempo que não recebemos mais a Eucaristia, por esse tempo de isolamento social. Agora, no encerrarmos este momento de adoração, nós vamos fazer também a distribuição da Eucaristia. Quem quiser receber o Santíssimo Sacramento, calmamente, depois vem aqui ao lado, o Padre Giovanni vai distribuir a Sagrada Comunhão. vai distribuir a Sagrada Comunhão. Nós, depois, na sequência, vamos deixar o Santuário aberto, vamos desfazer a transmissão pelos canais do Santuário e da rádio virtual também, e nós vamos retomar a nossa celebração com a Missa e a Benção do Santíssimo, a oração do Terço, às 18 horas. O Terço, a Missa e a Benção do Santíssimo. Então, nós queremos agradecer a equipe que ajudou neste momento, ao Edson, na transmissão, e preparando-nos para acolher Jesus Eucarístico. Vamos nos penitenciar, reconhecer nossos pecados, Jesus que veio para nos salvar, para nos arredimir, Ele que veio para nos arresgatar. Arrependidos, peçamos que Deus tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. E agora, nós encerramos este momento, acompanhando esta bonita música, e cada um depois sinta-se livre, para receber a comunhão, voltar para a sua casa, no seu espaço de isolamento, e sinta-se convidado também, a voltar aqui às 18 horas, para continuarmos nossa oração. Daqui do meu lugar, Eu olho o teu altar, E fico a imaginar aquele pão, Aquela refeição, Partiste aquele pão, E o deste aos teus irmãos, Criaste a religião do pão do céu, Do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão, Do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão, Do pão repartido e do abraço e da paz. Daqui do meu lugar, Eu olho o teu altar, E fico a imaginar aquela paz, Aquela comunhão, Viveste aquela paz, E adeste aos teus irmãos, Criaste a religião do pão, Da paz, Da paz que vem do céu. Somos a igreja da paz, Da paz partilhada e do abraço e do pão. Somos a igreja da paz, Da paz partilhada e do abraço e do pão. Eu trago esta paz inquieta, Feita de treva e de luz, Desde que eu sigo os caminhos de um profeta chamado Jesus. Desde que eu sigo os caminhos de um profeta chamado Jesus. Na treva eu me sinto inquieto, Na luz eu me sinto capaz, E pelos caminhos do mundo eu sigo inquieto, Mas vou em paz. E pelos caminhos do mundo eu sigo inquieto, Mas vou em paz. Inquieto pelo inocente, Pelo culpado também, Triste por ver tanta gente, Que não sabe o que a vida contém. Triste por ver tanta gente, Que não sabe o que a vida contém. Inquieto pela injustiça, Que eu vejo aumentar e doer, Inquieto por esta cobiça, Que não deixa o meu povo crescer. Inquieto por esta cobiça, Que não deixa o meu povo crescer. Em paz pelos homens justos, Que por saber sonhar, Pagam com preço de sangue, A coragem de não se calar. Pagam com preço de sangue, A coragem de não se calar. Em paz pela esperança, Que faz esta vida valer. Em paz por quem nunca se cansa, De os caminhos da paz percorrer. Em paz pela juventude, Pelos adultos também, E por aquelas virtudes, Que meu povo nem sabe que tem. E por aquelas virtudes, Que meu povo nem sabe que tem. Inquieto por tanta gente, Que não se inquieta jamais, E pelos caminhos do mundo, Eu sigo inquieto mas vou em paz. E pelos caminhos do mundo, Eu sigo inquieto mas vou em paz. E pelos caminhos do mundo, Eu sigo inquieto mas vou em paz. E pelos caminhos do mundo, Eu sigo inquieto mas vou em paz. Eu sigo inquieto mas vou em paz.